Eu queria lhe dizer que assisti o programa, acho que foi um programa inclusive, no seu conjunto, um programa muito bem feito, cujo texto, a meu ver, valoriza e sublinha uma avaliação com vários aspectos hoje da vida do país, mas eu quero lhe dizer que não achei propriamente uma mensagem que pudesse ser, do ponto de vista da crítica, algo mais contundente ou endereçado apenas a esse período do governo da presidente Dilma. O que disse o governador é que o Brasil avançou extraordinariamente nas últimas duas décadas, ele acredita inclusive ao governo de Fernando Henrique algumas conquistas que são indiscutíveis, a estabilidade macroeconômica, inauguramos um regime fiscal responsável, acredita e não poderia deixar de ser ao governo bem sucedido do presidente Lula, essa perspectiva de que o Brasil pôde incorporar mais de 20 milhões de brasileiros que saíram da linha da miséria e ganharam uma cidadania digna, ele acreditou isso ao presidente Lula e é um crédito absolutamente justo, mas ele diz que o Brasil ainda tem carências estruturais e aponta essas carências. O Brasil é um país que ainda convive com problemas e com desequilíbrios, o Brasil não promoveu as reformas que há muito tempo a sociedade reclama, portanto essa é uma constatação, não é algo que se enderece apenas a presidente Dilma, que tem três anos de governo, dois anos e meio, três anos de governo, mas é algo que se deve cobrar, a elite política brasileira, que não teve a capacidade de promover reformas muito importantes. O Brasil ainda tem carências estruturais graves, o Brasil não conseguiu ainda criar um sistema educacional que nos coloque no primeiro plano da cena internacional, o Brasil ainda tem um sistema educacional deficiente, o Brasil tem mazelas na área da saúde, o Brasil padece ainda de carências extraordinárias na infraestrutura, veja essa foto dos caminhões que ficam enfileirados porque não conseguimos escoar a nossa produção nos portos, portanto é uma constatação que o governador faz em boa hora e nos coloca o desafio de poder fazer com que o Brasil avance e retome essa agenda de reformas que de certa forma nós negligenciamos na sua realização.